Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode utilizar uma lixadeira ou esmerilhadeira pra afiar uma enxada, por exemplo É a maneira mais indicada? Não, não é! A maneira mais indicada é obviamente a lima e também oferece menos risco e coisas do tipo Só que eu vou mostrar aqui que é possível e passar algumas referências se por exemplo você colocou essa ideia na cabeça Então só tome cuidado com algumas questões que eu vou mencionar aqui Que uma delas a mais importante é o sentido que você vai fazer essa afiação, por assim dizer Então lembre-se o seguinte, a máquina vai ter uma rotação Geralmente, se você olha assim por cima vai ser horário Esse é o sentido da rotação Tá vendo? Tá rodando pra lá Esse é o sentido da rotação Se você for utilizar a lixadeira pra fazer isso seja um enxado ou qualquer outra coisa que você tá tentando afiar Tem que ser sempre aqui ó Pela parte de trás do fio Então você partindo da parte que tem mais material e pra ponta do equipamento A rotação, como se ela estivesse saindo do equipamento Então da parte que tem mais material pra parte que seria o fim aqui da enxada nesse caso Nunca assim Nesse sentido você estaria o que? Tentando tipo, vamos dizer assim Como se fosse entrar no material Você tá saindo, você tá do lado de fora e entrando no material A maneira correta é você estar dentro do material saindo Porque assim entrando contra o corte Entrando contra o corte vai arrebentar o disco Ok? Então sempre daqui pra lá Ah, mas isso daí não é a maneira mais indicada Não é Só tô, não tô aconselhando ninguém que faça Mas se um dia for fazer Que pelo menos tenha uma mínima noção do que está fazendo A ideia aqui é pra tentar dar uma igualada nela Ainda eu vou utilizar a lima Mas só que tem muito material Foi utilizado pra bater massa também É... Aí demoraria muito tempo só na lima Ok? Então vamos lá Eu vou fazer o procedimento aqui Mas fica a referência Sempre Sair pegando de dentro do material E indo pro final Onde fica o corte Nunca de fora pra dentro E indo pro final Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então está aí. Já dei um bom começo aqui. Até já chegou no... Vamos dizer assim... Um bom fio de corte. Mas o... O corte mesmo vai ser dado na lima. Olha aí. Então tome cuidado se for fazer sempre do material para fora. Vendo o sentido da rotação da máquina. Como se ela estivesse saindo do equipamento. Do equipamento. Da ferramenta. E não é vai e volta, vai e volta. Sempre o mesmo movimento. Vai até o final e volta. Vai até o final e volta. O mesmo procedimento da lima também. Tá? A lima você não... Trabalha indo e voltando, indo e voltando. Você sempre vai no mesmo sentido aqui. As vezes tipo... Faz assim. Quando a lima é nova... As vezes você pode correr ela bem retinha assim. Que ela vai tirando. Mas com o tempo você precisa... Ao mesmo tempo que corre ela aqui. E fazer assim. Dar uma deslizadinha nela. Beleza? Então é isso aí galera. Ok? É... Só para mostrar que é possível. É... As vezes também se você quiser acertar a enxada. Porque a gente fica afiando com... Com lima. Vai acontecendo isso daqui ó. A enxada ela vai ficando redonda nos cantos. Porque é meio difícil de aplicar a força proporcional. Se você quiser acertar ela e tal. Aí a lixadeira seria uma melhor opção. Para tentar retear ela de novo. Beleza? Então é isso aí galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal. Que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou?